Olá, eu me chamo Eliane, estou há 11 anos na Credimóveis e vim falar hoje um pouco do Dia da Mulher. O Dia da Mulher para mim é luta, força e vontade. E acima de tudo, temos que lutar pelos nossos direitos. A Credimóveis é para todas as mulheres, porque aqui apoiamos e realizamos todos os sonhos. Olá, meu nome é Raíza, trabalho há 3 anos na Credimóveis. E vou falar sobre o Dia das Mulheres. O que significa o Dia das Mulheres para mim? O que significa a pureza, a lealdade que todas as mulheres têm? Por que a Credimóveis é para todas as mulheres? Porque temos qualidade e preço excelente que todas as mulheres merecem.